A CIDADE NO BRASIL A janela é o meu quarto a sempre olhar para o cartaz e tipo vou estar a trabalhar àquela hora e estou a ver o cartaz, rapaz, esperando. Quando os companheiros chegaram aqui isto era quase tudo um óbito. A própria cidade de todos os anos afunda, de um centímetro ao ano. É a banda do norte, aquela é a banda do sul. Por exemplo, aqui a polícia, se te apanharem bem em público é provável que a multa seja, por exemplo, 2 mil pesos, 3 mil pesos mas se tiverem 3 policias a assaltar estão a pedir 500 pesos e deixam tiro e dizem que é para dividir. Ah, é meu influenciador. Pá, sim, aqui há muita pregação na rua. Essa está sempre pendurada na parede da minha sala, aqui no México. Na sala? Na sala também. E a tua mulher não se fez? Não. Ok. Já. Eu disse a ela que nunca conheci o Porto antes dela. A relação é mais antiga. Estava indefinida a barriga da mulher, por acaso. Foi ao ginásio. As ancas nem tanto. Eu até ia comer aquelas coisinhas cor laranja que estão ali, mas estava com um bocadinho de mosca, não dá? Eu amo, acho que isto é mesmo abelha mesmo.